Música Acabaram de ser anunciados os 5 novos jogos que chegam ao Xbox Game Pass ainda no mês de abril de 2020 E será que é bom? Será que é ruim? Isso eu vou deixar pra você me dizer aqui nos comentários e falamos melhor lá no final do vídeo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Pra quem já é inscrito, meu muito obrigado O like também é muito importante E não esquece também de ativar o sininho pra não perder as notificações dos vídeos do canal Então se você é assinante Xbox Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate Fica ligado que já no dia 16, ou seja, amanhã, hoje é dia 15 de abril Temos a chegada de The Long Dark no Xbox One, no Xbox Game Pass Você, o frio e todas as ameaças que a mãe natureza pode reunir Uma experiência pensativa de sobrevivência na exploração Que desafia os jogadores solo a pensar em si mesmo Quando exploram um deserto congelado Temos também no dia 21 a chegada de Gato Roboto Um jogo simples, conforme a descrição, você vai estar dentro de uma mech blindada Que parte por uma perigosa caminhada através de um submundo alienígena Temos outro game aí no dia 23 de abril Que se chama Deliver Us The Moon Você salvará a humanidade ou será esquecido no abismo escuro do espaço É um thriller de ficção científica que se passa em um futuro próximo apocalíptico Uma colônia lunar oferece suprimento vital de energia Ela ficou em silêncio e um astronauta solitário, que é você É enviado para investigar No dia 30 de abril, já no final do mês Temos o HyperDot HyperDot é um jogo bem louco aí São 100 testes artesanais durante o modo campanha Sobredure com seus amigos em batalhas multiplayer Ou construa desafios complexos Também no dia 30 de abril Temos Level Head Esse jogo me deixou intrigado Você vai construir, vai jogar, compartilhar níveis também E concorrer usando a fabricação de plataformas, de fases Cara, o jogo parece ser bem bacana Você joga e você também constrói níveis para compartilhar Eu não sei você, mas eu esperava muito mais Muito mais O hype estava maior porque no início do mês tivemos jogos fracos E agora eu não digo que são jogos fracos Não existe jogo ruim Existe aquele jogo que você ainda não jogou e não experimentou Você não sabe se é ruim ou não antes de jogar São jogos mais estilo indie Esses jogos estão sendo adicionados ultimamente São jogos indies, mas não são jogos ruins Até você experimentar Mas falta jogo aí de maior apelo no Xbox Game Pass Eu não sei se a Microsoft está guardando alguma coisa para os anúncios Para mês que vem, para perto da E3 Digital Não sei Só sei que falta aí um jogo de peso Um Resident Evil 2 Um Sekiro Até um Control Não saiu Não deu Infelizmente dessa vez não deu Deixa aqui embaixo a sua opinião Se inscreve também no canal Só Xbox Games Vídeos que não vêm aqui para o canal Vão lá para o Só Xbox Games Porque aqui o YouTube só permite 3 vídeos com notificação diária Então se faltar vídeo aqui Eu coloco lá no Só Xbox Games O link está aqui embaixo na descrição Se curtiu o vídeo deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho Já sou o Só Xbox Falou! Tchau pessoal!